Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser hoje o dia Lembro bem das antigas, como era difícil vários dias Se for com minha barriga vazia, fiquei mais na mudança de vida Eu vi que ia mudar, mas tinha empecilhos que me impedia Mas meu Deus que me guarda e me guia É maior que qualquer armadilha e nunca falhará Vejo os parceiro roncando de poche do ano Vidro lacrado com o som espancando Toca do Kevin, lembro do meu mano, o Breno Guércio Dava presente em tudo, foi parte dos planos A vitória era dele esse ano Mas mudou todo o meu cotidiano, o mal do homem Marulado, nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, bem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz, mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churrasco na laje, picanha à vontade Pode ajeitar ou esquentar Antes de sair, antes de revoar To fazer minha oração, mal por terra cairá Breno, mesmo aí de cima eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo, nós saindo do veneno Agradeço a Deus por todos nossos momentos Ele não quer querer ver nós triste, então solta aí Marulado, nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, bem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Batei uma saudade de quem nunca vai voltar Não tá mais aqui pra junto com o bonde roncar Tô vivendo a vida, querendo desapegar Eu parti pra corrida, vi minha vida melhorar E botou nos dedos, sei bem quem é de verdade Foi de mentira, eu nem colo Viver na vida, como nós tá de passagem Comprando tudo que posso Na garagem tem meu sonho, tô cheio de nave Carro tem jet, tem moto Tem meu irmão pilotando uma maquilar Isso pra nós era sonho Nada apagou o brilho de quem nasceu pra brilhar Não confie no sorriso, a maldade tá no ar Guardo tudo na memória, única coisa que eu vou levar Sem que tudo uma hora acaba, o tempo não vai voltar Marulado, nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, bem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Um forte abraço pro leal, um sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é, depois que eles viam o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro, muito fácil Recalque e fala da minha vida, toda hora, todo dia Cada uma que aparece, proquecia e companhia Lancei uma nave, um invejoso pulou alto Falador fala, 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 bata cu na mão dos menorzinhos Juro que nós segue em paz, torço até pra quem um de mim Tô fortalecendo até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que se as bandida quer dar pra mim Antes não tinha nada, agora nós faz assim Pega um mês em festa, nós faz o tigre dormir Bota essa badia, vir pra daí, Lu e Vim Viva a vida no mato, hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí com os que só sabem beijar Eles já zapam eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Só que eu não tô nem aí com os que só sabem beijar Eles já zapam eu cair, mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim, querendo o meu lugar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Nesse patamar, nesse patamar Como pode ser tão novo e viver nesse patamar? Maruladora sempre tá, tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Minha meta é estourar um som, deixar minha família bem Mostrar que os moleque é bom, só contar nota de cem Fazer o jogo virar, sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike virar mil e cem E se hoje nós venceu, é porque a gente merece Conquistei o que é meu, humildade prevalece Muito obrigado meu Deus, olha onde nós chegou Obrigado minha venha que sempre me apoia Recordações na mente do maloqueiro Vitória na guerra, fortifica o guerreiro Sei que sou abençoado, faço de Deus meu espelho A cada conquista, a joelho agradeço Minha meta é estourar um som, deixar minha família bem Mostrar que os moleque é bom, só contar nota de cem Fazer o jogo virar, sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto é a bike virar mil e cem Marulador, nós sempre tá, tanque cheio, outra vez Foi nessa noite passada que eu briguei com a minha ex Não para de pecar, nem te marcha na X6 Chutei o balde de novo, eu vou sumir por mais de um mês Filha, uma brisa aqui, cê tava com água Vamo lá no, lá no, lá no, lá no, lá no, lá filhão Aí cê tava fazendo um churrasco, pá Tá ligado? Aí cê chamou eu, meu pessoal, minha mãe, meu pai Tem minha mãe, meu pai, meu pai, me falou, pá Tava fazendo um churrasco, pá, queijo quebrado Aí não nada, chegou, cai, fleque, pá Uma brisa aqui, não nada, que movei Aí cê, pá, cê falou, o que filhão, pá Faz um peão lá no condomínio, lá pá Cê viu como que é, pá Eu fiz uma fioca e eu caí bleque, louco Aí não dá, viu, só me Tirei uma brisa Cheque city, man, what that? Ave Maria, tinha que ser o Chioria